Uma das coisas mais comuns que as pessoas que têm uma entrevista de emprego marcada para os próximos dias é ficar com aquela dúvida, meu Deus do céu, o que eu vou falar nessa entrevista de emprego? O que eu devo falar para conquistar o emprego que eu tanto sonho? Estou precisando de tanta oportunidade, o que será que se eu falar vai despertar o desejo no entrevistador? E aí você está nessa dúvida, será que tem algo que eu possa falar que influencia a decisão do entrevistador para me contratar? E eu estou fazendo esse vídeo justamente para dizer para você que tem sim e eu separei cinco coisas que você deve falar na sua entrevista de emprego, deve deixar na mesa, colocar suas cartas na mesa e essas cinco coisas devem fazer parte disso, beleza? Para que o entrevistador tome uma decisão ali e dizer não, essa pessoa eu preciso ter na minha empresa. Então são coisas importantíssimas para você falar na sua entrevista e nesse vídeo eu vou falar para você essas cinco coisas, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, eu sou uma das pessoas que mais treina pessoas aí para entrevista e esse canal é cheio de pessoas agradecendo pelas dicas que a gente passa aqui no canal. Então eu tenho certeza que você está em boas mãos e não vai perder o seu tempo assistindo esse vídeo até o final, tá bom? Roda a venta para a gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Paulo Costa, sou diretor do Papo Cursos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cinco coisas que os entrevistadores amam ouvir na entrevista de emprego. Se você está se perguntando o que falar na entrevista de emprego, esse vídeo foi especialmente para você, beleza? Só que antes de eu entrar no conteúdo raiz desse vídeo eu preciso dar um recado muito especial. O nosso site papocursosonline.com.br é atualmente um dos melhores sites do Brasil, se não o melhor, para você fazer cursos gratuitos e 100% online com direito a certificado ao final. Nós não cobramos nada pelo material, nada pelas aulas, a única coisa que a gente cobra é uma taxa simbólica do certificado. Ao final do curso você compra o seu certificado. Atualmente o preço certificado é R$29,90, vai aumentar no próximo ano, porém ainda, enquanto você está achando esse vídeo, é R$29,90. Então vai lá no site, faz o teu curso gratuitamente, tem mais de 30 opções de curso. Inclusive lançou agora o de inglês para o mercado de trabalho, o inglês básico 1, que está um sucesso aí, que pode abrir portas para você em empresas multinacionais. Então aconselho demais também, após você já ter um currículo preparado, investir no curso de inglês também, beleza? Então vai lá, eu vou te dar o cupom desconto, cupom primeira vez, para você adquirir o seu primeiro certificado. Primeira vez na compra do seu primeiro certificado, vai cair de R$29,90 para apenas R$14,95. Agora, recado dado para você, vamos falar o que falar na entrevista de emprego. Cinco coisas que eu acho muito importante você deixar claro para o entrevistador. Então coisas que você, no meio das suas respostas, você vai inserir isso, para que o entrevistador já saque que você é uma pessoa importante para a empresa dele. Por que, pessoal? Os entrevistadores, quando eles vão contratar alguém para uma vaga, ele primeiro faz um estudo do que aquela vaga, aquela pessoa que vai trabalhar ali, precisa ter, para que seja um bom profissional. O que eu explico muito para vocês aqui, tem uma galera aqui que vem, ah, para conseguir emprego tem que se humilhar, ah, para a entrevista de emprego é uma grande humilhação. Não é humilhação coisa nenhuma. Isso é uma responsabilidade que a empresa tem em contratar uma pessoa que seja uma pessoa certa para aquela função. Porque uma das coisas que a gente mais vê hoje é a empresa contratando errado, com dois, três meses tem que demitir o cara, porque não segue uma política de recrutamento. Então cada vez mais as empresas estão investindo mais em recrutamento ali, numa pessoa dos recursos humanos, num recrutador que passa para o psicólogo, ou faz outros testes antes. Então as entrevistas estão ficando mais difíceis, digamos assim, porque está justamente tentando selecionar as pessoas boas, das pessoas às vezes que só querem ali o dinheiro no final do mês, mas quando vai para entregar trabalho mesmo, para vestir a camisa, não veste. Então está ficando realmente mais competitivo, porém tem algumas coisas importantes que você precisa aprender. Certo? Separei cinco aqui. O que fala na entrevista de emprego? Dica número um. Coisas verdadeiras para passar confiança. Para dessa parada de mentir em entrevista de emprego, de ficar mentindo, inventando histórias, porque, cara, eu já entrevistei pessoas, na hora o cara chegou para mim, vou contar uma história para vocês. Ele chegou para mim e disse, Paulo, trabalhei na Microlins, em São Paulo e tal, eu estava precisando de um tempo de um professor de informática. E esse cara muito desenrolado, disse que já tinha trabalhado na Microlins e em outras empresas, mentiu no currículo dele, porque nunca trabalhou na Microlins. E aí ele chegou, gostei da pessoa dele, da conversa e tal, e aí eu contratei o cara. Eu e meu irmão contratamos o cara, passou na seletiva, um bom profissional, e aí, porém, a gente foi saber de fato, né, se ele tinha trabalhado. Quando pegou a carteira de trabalho dele, não tinha trabalhado na Microlins, como ele tinha colocado no currículo que tinha trabalhado. Falou na entrevista, inclusive, que passou vários tempos e todos os empregos dele foram com carteira assinada. Eu olhei para o meu irmão, meu irmão olhou para mim e fez assim, e aí, cara? Aí a gente já acendeu a luz, né? Esse cara, ele, apesar de ser um bom profissional, gosta da migué. O que é migué aqui no Nordeste? O migué é aquele cara que mente, que gosta de inventar história. E aí a gente começou a perceber, faltava determinado dia, e aí, ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Chegou dois meses de trabalho. Dois meses apenas, a gente não aguentou, e decidiu logo desligar o cara ali no contrato de experiência, porque não fazia sentido ficar com uma pessoa que mente o tempo inteiro, e para a gente não era legal, entendeu? A gente não faz parte do nosso perfil. Nós, de Papo Cursos Concurso, temos uma credibilidade muito grande, tanto para os nossos alunos, como para as pessoas no geral, muito verdadeiro. Esse tipo de situação não deixou a gente muito incomodado. Então, para que isso não aconteça com você, seja verdadeiro, cara. O que aconteceu com você, fale, porque é muito ruim o empresário ou o recrutador contratar você para uma função e descobrir que você mentiu na entrevista. E ele vai te demitir. Então, poupa o teu tempo e poupa o tempo do entrevistador falando somente a verdade. Eles amam ouvir a verdade. O que falar na entrevista de emprego, dica número dois. Eu tenho muita vontade e disposição para trabalhar. Entrevistador, ao ouvir essa frase, meu amigo, é como se fosse o som de Beethoven, uma música de Beethoven para o cara. Porque é muito interessante que você, se eu vou investir no colaborador, eu queira alguém que realmente goste de trabalhar e que seja empenhado para fazer um bom trabalho. Eu não quero alguém preguiçoso na minha empresa, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa, não, eu gosto de trabalhar, mas a energia dela, é uma pessoa que não tem entusiasmo, sabe? Aquela pessoa morta. Eu gosto de trabalhar, eu sou muito trabalhador. Só pela lerdeza da pessoa, a gente sabe que a pessoa não vai exercer realmente, de fato, no trabalho. Quando vai botar uma carreira de trabalho para ela, ela vai simplesmente deixar de lado aquilo. Então, coloca confiança e energia na tua entrevista, certo? E deixa claro que você é uma pessoa que gosta de trabalhar e se empenha no seu trabalho. O que falar em uma entrevista de emprego, dica número três. Eu gosto de me desenvolver. Os recrutadores, eles gostam de pessoas que falam que se desenvolvem, gostam de se desenvolver. Por quê, pessoal? Porque uma empresa, ela, para crescer, precisa de pessoas que gostem de se desenvolver. Então, se a empresa tem pessoas que não se desenvolvem, não fazem curso, não se aprimoram, não leem livros, o que vai acontecer com ela? Ela vai estagnar. E aí, o concorrente dela vai engolir ela. Agora, se você é uma pessoa que sabe que os recrutadores gostam desse tipo de pessoa, que gosta de se desenvolver, porém, você não se desenvolve, aí você, meu amigo, cai numa cilada. Por quê? Se você falar, ah, eu gosto de me desenvolver, aí o recrutador vai falar assim para você, e é? Que bom, aqui na empresa a gente valoriza muito isso. Quais foram os últimos cursos que você fez nos últimos meses? Que tipo de livro você leu nos últimos meses? Na última semana? Aí você, ah, eu gosto de me desenvolver, sabe? Mas só faz uns dois, três anos aí que eu faço, que eu fiz um curso. O cara vai sacar que você é um mentiroso, ou uma mentirosa. Então, dica para você, se desenvolva. Todo, toda semana ali, vá fazendo seu curso, diariamente, vá lendo livro, vá estudando, para você crescer, para você progredir. E consequentemente, quando você falar isso na entrevista de emprego, o cara vai sacar que isso é verdade, e vai dar um voto de confiança para você ali. Pode escrever o que eu estou falando para você. Eu falo por experiência própria. As empresas valorizam quem se desenvolve. A pessoa que pensa, amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Hoje, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Todo dia eu tenho que aprender algo novo. Todo dia eu tenho que fazer um curso, ou estudar na faculdade, ou estar lendo um livro, estar fazendo algo para me desenvolver. Isso é extremamente importante, e é essa habilidade que as empresas valorizam. O que falar em uma entrevista de emprego? Dica número 4. Eu gosto de trabalhar em equipe. Deixar claro que você gosta de trabalhar em equipe para o recrutador, isso é extremamente importante. Por quê? Às vezes você fica se perguntando, ah, o que eu devo falar na entrevista? O que falar na entrevista de emprego? Se você se pergunta isso, cara, pense bem, será que você gostaria de, você tem ali o seu time com 30, 40, 50 pessoas na equipe, e aí você gostaria de contratar alguém que trabalhasse bem em equipe, ou você ia preferir alguém que diz que não gosta de trabalhar em equipe, ou que apresenta dúvida que gosta de trabalhar em equipe, entende? Então, e não se engane, quando você falar assim, eu gosto de trabalhar em equipe, o recrutador, ele vai ter perguntas para comprovar se realmente você gosta de trabalhar em equipe ou não. Ô Paulo, mas eu não gosto de trabalhar em equipe, eu não curto, eu gosto de trabalhar sozinho, e aí? Não minta, cara, não minta, fale isso para o recrutador, mas de uma forma que ele não elimine você, entendeu? E deixe claro, porque você é um profissional, tem que ser cabeça madura, o que é ser cabeça madura? É você entender que, poxa, se eu não tiver uma habilidade, tem curso para isso? Tem, eu vou fazer, simples, se o cara, se eu fosse para entrar em cheio de emprego, o cara falasse para mim, ó, você precisa trabalhar em equipe, eu não fosse bom trabalhar em equipe, eu já tivesse tido experiência em trabalhar em equipe, ter sido um desastre para mim, quer dizer para mim, é preciso aprender isso? É preciso ser bom nisso? É, deixa comigo, eu vou estudar sobre isso. Não importa quantos livros eu vou ler, não importa quantos cursos eu vou fazer, mas eu vou ser um dos melhores nessa relação aqui, e eu posso aprender até com o melhor da sua empresa, se você me propor colocar junto dele, ele me ensinar, eu vou realmente aprender sobre isso. Então, deixar claro isso, a sua vontade de aprender, sua vontade de mudar para o recrutador, isso é fundamental, entendeu? Tem que passar segurança. Quando eu falo no primeiro ponto, que eu dou a dica para você, o que falar na entrevista de emprego, que eu falo na primeira vez, assim, coisas verdadeiras, para passar confiança, é porque o recrutador, ele está na dúvida de quem vai contratar. E aquela pessoa que passar mais confiança, que passar mais credibilidade, é essa pessoa que ele vai, que ele vai contratar para a empresa dele, entendeu? O que falar em uma entrevista de emprego, dica número 5, eu quero crescer junto com a empresa. Todo dono de empresa, todo recrutador gosta de ouvir isso, meu amigo. Preste muita atenção, deixe claro para ele, que você quer crescer naquela empresa, que você quer seguir carreira dentro daquela empresa, que você quer evoluir dentro da empresa. Deixe claro isso para ele. Se você colocar dúvida na cabeça dele, que você vai abandonar ele mais cedo ou mais tarde, talvez ele não sinta tanta confiança, quanto até você naquele momento. Existem empresas, por exemplo, como Call Center. Call Center o cara já sabe que a pessoa não vai passar muito tempo ali, mas se chega um cara dizendo assim, eu tenho um objetivo muito grande de entrar na empresa e crescer dentro da empresa. Eu gosto de trabalhar, fazer a empresa crescer, de crescer, e ajudar a empresa a ter mais clientes, a prestar um serviço melhor, e consequentemente, eu crescer junto com essa empresa. Eu gosto disso. É assim que eu gosto de ser, que eu fui treinado, que eu fui doutrinado, para que eu possa realmente crescer dentro da empresa. Entrar com uma posição, ir crescendo gradativamente dentro daquela empresa, e crescer junto com ela. Isso é muito bom, tanto para você, quanto para o recrutador, entendeu? Você fazer história dentro da empresa. Porque até quando você já tem uma história dentro da empresa, que você vai ser entrevistado por outra, os caras observam isso. Pessoas que realmente querem fazer aquela empresa que ele está trabalhando, crescer. Isso é muito importante. Fechou, pessoal? Cinco dicas aqui do que falar em uma entrevista de emprego que eu separei para vocês. Eu tenho certeza, se você aplicar essas dicas, meu amigo, não tem outras. São as coisas que, assim, você vai falar e o entrevistador vai dizer essa pessoa aqui é a que eu estou procurando para a minha empresa. Meu líder, minha líder, se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreveu no canal e ative o sininho para não deixar de receber os conteúdos novos do canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.